RFI Convida Elcio Ramalho Estamos ouvindo em Bola Pedra a faixa de abertura do disco Societiva que é o novo álbum do grupo Sociedade Recreativa do qual faz parte Jonathan da Silva nosso entrevistado de hoje do RFI Convida mais uma vez prazer recebê-lo aqui Jonathan prazer estar aqui na RFI justamente como eu estava falando é o lançamento então do Societiva que é o segundo álbum do grupo Sociedade Recreativa eu gostaria que você lembrasse primeiro o que é Sociedade Recreativa que é uma junção do grupo de vocês forró com um DJ americano isso, Sociedade Recreativa nasceu na verdade de um encontro em 2015 entre o meu trio de música popular, tradicional forró de Rebeca com o produtor americano mais radicado no Rio de Janeiro Magabô a gente se encontrou e resolveu misturar o que a gente fazia em estúdio graças ao apoio de um selo de Lyon que chama Jerry Effects e disso surgiu o primeiro disco a partir daí a gente provou o palco e deu vontade de continuar o projeto então acabou se tornando um grupo mesmo a gente convidou a dançarina Tereza Azevedo pra integrar também o projeto e um videasta, o Marcelo Valente que também fez uma criação de vídeo e aí o projeto tá aí então com o segundo disco, Sociedade Recreativa que continua com essa mistura de música tradicional brasileira e música eletrônica agora isso significa que o primeiro disco deu muito certo também, né? se vocês configuraram como um projeto do Forró de Rebeca com o DJ Magabô significa que teve uma boa aceitação o primeiro disco de vocês por isso que vocês conseguiram então de uma certa forma dar continuidade a esse trabalho? acho que, bom teve uma repercussão muito boa mesmo pelo disco, a gente ficou surpreso a gente foi escolhido pela revista inglesa Songlines que é muito conceituada como um dos melhores discos do ano ficamos vários meses no World Music Charts aqui da Europa e isso com certeza abriu portas pra gente ir tocar, levar o show porque querendo ou não a gente continua sendo músico principalmente de palco a gente gosta do estúdio mas o que anima mesmo a gente é o contato direto com o público então a repercussão do disco proporcionou da gente rodar e o fato de rodar deu vontade de criar novas músicas porque é o processo também de estar junto e virem ideias durante a turnê mesmo e aí a partir daí surgiu o segundo disco e como é que foi a criação e a elaboração desse segundo disco? é a união então de uma tendência tradicional da música brasileira principalmente do Nordeste com o eletrônico como é que é a elaboração das músicas essa junção desses dois universos aí? então dessa vez a gente já tinha experiência justamente do show então a ideia foi trabalhar a partir das polirritmias tradicionais então pra cada ritmo seja o samba de roda o coco a capoeira o jongo o maracatu o cavalo marinho são vários ritmos que a gente aborda nesse disco e então a gente gravava as polirritmias tradicionais de percussão e a partir daí ia criando modificando o magabô traz muito isso de transformar um som em outra coisa completamente diferente mas fazendo aquela mesma frase rítmica e a partir daí então a gente ia criando novas músicas e o disco veio assim tentando sempre deixar um lugar assim preponderante pra dança a gente não quis perder o elo com a dança então todos os ritmos estão ligados com a dança mesmo e as músicas também então inclusive a gente fez uma primeira turnezinha agora de lançamento e a aceitação do público é muito boa porque justamente a gente consegue ao vivo também interagir super bem com o público a partir dessa base tradicional também de dialogar mesmo com o público não só ser um espectador mas também participar do processo da música agora você falou de uma turnê por onde passou essa turnê Jonathan eu segui aqui e você já se apresentaram aqui em Paris mas por onde a Sociedade Recreativa já passou tanto no primeiro quanto no segundo dia o primeiro a gente tocou em muitos países aqui da Europa na Inglaterra na Holanda na Dinamarca enfim Suíça França depois rodamos bastante no Brasil também né o Brasil é grande né então assim deu pra rodar um pouquinho entre Brasília o Nordeste o Sudeste e e agora dessa vez a gente passou por Bruxelas passamos também pela Suíça e fizemos aqui na França Paris Lyon e um festival Nardeste que também foi muito legal e a partir de agora a gente vai seguir pro Brasil e retorna aqui pra Europa no final de maio claro vocês já estão né lançando esse segundo disco claro tem uma série de atividades aí pela frente mas já dá pra imaginar um terceiro disco a continuidade desse projeto tudo ah sim a gente quando quando tem um tempinho né ontem mesmo a gente teve um dia off né como a gente diz é bom é a gente né passeou um pouquinho mas logo voltou é pro hotel e começamos a compor né já que a gente tá com os instrumentos tem tudo na mão né e com o computador tem essa facilidade a gente pode gravar em qualquer lugar e ontem já já surgiu uma música nova então é o fato de a gente estar junto é vai é obrigatoriamente é dar continuidade ao projeto no terceiro disco acredito ok muito obrigado então Jonathan da Silva do Sociedade Recreativa que está lançando o segundo álbum Societiva muito obrigado obrigada pela entrevista e sucesso pro disco e pro shows e O que é isso?